Hey, censuradas! O vídeo de hoje foi feito especialmente para as famílias de LGBTs. Eu sei como é delicada a relação dos LGBTs com as suas famílias depois que nós nos assumimos, né? Então, para tentar ajudar nesse processo de alguma forma, eu trouxe algumas dicas de filme, documentário e série que representam isso. Assim, vocês podem ver exemplos reais e ficcionais de como outras pessoas se relacionam com seus parentes LGBTs e, quem sabe, assim, entender melhor tudo isso e tirar lições para a sua vida. Então, vamos lá? Eu vou começar por um documentário, assim vocês podem ver relatos reais de uma família com dificuldades para aceitar o seu filho homossexual e a sua nova família. Nesta narrativa de apenas 40 minutos, um cineasta chinês e gay mostra um retrato sincero de como ele construiu uma família moderna na América e o seu dilema para apresentar o seu parceiro do mesmo sexo e os seus filhos para os seus parentes profundamente tradicionais na China. Então, vocês terão acesso tanto à visão LGBT quanto à da família, o que eu acho muito interessante, afinal, toda história tem vários lados, não é? Esse documentário se chama All In My Family, ou em português, Minhas Famílias. Foi lançado em 2019 e está disponível na Netflix. A próxima série é muito linda e eu adoro, chamada The Fosters, ou Família Adotiva. Ela foi ao ar em 2013 e tem cinco temporadas. A trama narra a história de uma família multirracial formada por duas mães, Steph, que é uma policial, e a vice-diretora de uma escola, a Lina. Juntas e sempre com muito amor e carinho, elas resolvem criar filhos adotivos, além de um filho biológico que uma delas já teve no seu casamento anterior. O mais novo deles e também o último a chegar na família foi o garoto Jude, de 13 anos, que também vai se descobrir pertencente à comunidade LGBT+. Outra ótima opção pra você, LGBT, assistir com a sua família, ou então pra indicar a eles, é o filme A Kid Like Jake, também conhecido como Uma Criança Como Jake. Ele conta uma história emocionante e cheia de sensibilidade de uma família que enfrenta diversos desafios quando a personalidade do seu filho não se encaixa nos padrões. O instinto os faz proteger a criança, mas logo eles percebem que o amor é a maior proteção de todas. Vocês podem assistir esse filme através do Telecine Play ou Net Now. Uma curiosidade sobre esse longa é que seu diretor é transexual. Inclusive, ele faz parte da equipe de várias outras produções LGBTs importantíssimas, como por exemplo, The Fosters, que eu indiquei pra vocês hoje. Pra finalizar, eu trouxe uma dica bônus que não é pra vocês assistirem. Na realidade, é um coletivo chamado Mães pela Diversidade, no qual você encontra mães e pais de lésbicas, bis, gays, transexuais de todo o Brasil. É possível encontrá-los no Instagram, Facebook ou no próprio site deles. Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição do vídeo, tá? Pra facilitar pra vocês. E eu acho que é uma ótima oportunidade pra vocês conhecerem e descobrirem outros pais, outras famílias de LGBTs com quem vocês podem trocar experiências, né? Agora, antes de terminar esse vídeo, deixa o seu like pra mim, tá? E me conta aqui nos comentários o que você achou dele. Bom, censuradas, essas foram as minhas dicas de hoje. Eu espero que ajude vocês de alguma forma. E fiquem ligados porque eu trago vídeos como esse toda semana, três vezes por semana, tá? Toda segunda, quarta e sexta, às 21h, sem falta. Então, pra você não perder nenhum, qual é a melhor coisa a fazer? Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações. E outra dica muito legal é você se tornar membro do canal, porque assim você tem direito a vídeos extras e vários outros benefícios. Pra isso, é só você clicar no botão Seja Membro e decidir qual a melhor assinatura pra você. Por hoje eu fico por aqui. Um beijo. E me segue lá no Instagram também, porque eu também publico bastante conteúdo lá, LGBT e também de viagens, tá? Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho